Antes de passar a palavra ao Dr. Silvestre Lacerda, Diretor-Geral do Livro, Arquivo e das Bibliotecas. Muito boa tarde, suponho que todos me estarão a ouvir. Não sei se isto ainda está pouco baixo, mas podemos tentarmos. Se calhar aumentará um pouquinho o volume. Agora já está melhor? Ok. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos e todas que estão a ouvir-nos e a participar naquilo que é a Semana Internacional dos Arquivos, uma iniciativa do Conselho Internacional de Arquivos que estava fixada para o Dia Internacional dos Arquivos, que normalmente em Portugal é a véspera do Dia de Portugal e das Comunidades, o dia 10 de junho, portanto, ou seja, a 9 de junho, mas que por iniciativa também, tenho aqui uma iniciativa da própria Direção-Geral, conjuntamente com os colegas da Associação Latino-Americana de Arquivos, fizeram ao Conselho Internacional para nós podermos transformar esta iniciativa do Dia Mundial dos Arquivos em uma Semana Internacional dos Arquivos. E o dia 9 de junho, o que é uma razão muito simples, porque foi o dia em que o Conselho Internacional de Arquivos foi formalmente acolhido pela Unesco, pela Organização da União das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, como uma data importante para que se pudéssemos ter uma maior visibilidade dos arquivos, tal como já acontecia com outros dias internacionais. Nós hoje percorremos o calendário e todos os dias, pelo menos, há uma celebração de um dia internacional. Portanto, se calhar foi perdendo um pouco este simbolismo do ponto de vista daquilo que era mais forte para a Unesco estes dias mundiais, mas também por isso, e adaptando a isso, nós hoje assistimos à Semana Internacional dos Arquivos um pouco por todo o mundo. E essa era uma das outras características que aqui gostaria de mencionar. a iniciativa deste ano da Semana Internacional dos Arquivos contou com o empenhamento pessoal e institucional, e eu gostaria de fazer referência específica à doutora Anabela Ribeiro e à doutora Rosa Azevedo, tanto ou seja como impulsionadoras também, mas não posso deixar de referir aqueles que estão no back office relativamente a esta matéria. O Mário Santana, o Luís Henrique e todos os colegas que, de alguma maneira, permitiram a transmissão destas formas diferentes de nós podermos chegar a um público mais alargado. E dizer também, e gostava de poder cumprimentar, todos os colegas dos diferentes arquivos que fazem parte das diferentes unidades orgânicas, que não são especificamente arquivos, que têm, de alguma maneira, ajudado à concretização e à divulgação desta iniciativa. E também agradecer, de uma forma muito particular, aos convidados que estiveram connosco durante esta semana, desde a Maria José Oliveira, desde também aqui, para além da doutora Anabela, participação da Carla Lobo, outros colegas também da Divisão de Conservação e Restauro, o João Carreteiro, que conjuntamente com a doutora Rosabela Azevedo fizeram uma comunicação aqui que nos trouxeram. o caso também da Maria João Gaiato, e que é um caso específico de documentação que nova, que entrou no Arquivo Nacional, e dizer-vos também à doutora Letícia, que nos acompanhou ao Paulo Guimarães, que nos acompanhou desde o Arquivo Distrital de Vila Real, à doutora Cristiane Casaca, e finalmente, mas não por último, não é uma hierarquia, é seguindo só o calendário que foi estabelecido, ao doutor Paulo Tramoseiro, que acabamos de ouvir na sua intervenção. Aquilo que eu hoje gostaria de vos dizer é, no fundamental, um aspecto que me parece significativo e que tem a ver com uma recente reunião do European Archival Group, que é um grupo de peritos na área de arquivos junto da Comissão Europeia, que acabou de aprovar a estratégia para os arquivos 2025-2030. Portanto, ou seja, é uma novidade relativamente àquilo que tem vindo a ser discutido no âmbito da União Europeia e dos responsáveis pelos diferentes Estados junto da União Europeia. E trazer-vos aqui dois eixos essenciais daquilo que foi aprovado ainda à semana passada, portanto em Bruxelas, porque a Bélgica tem a presidência da União durante este semestre, aquilo que foi os dois eixos essenciais dessa mesma estratégia 2025-2030, que é os arquivos como suporte da democracia e os arquivos enquanto repositórios, chamamos-nos assim, de informação confiável no âmbito da era digital. E, deste ponto de vista, eu gostava de fazer referência a este aspecto, que é um aspecto particularmente significativo, é que os arquivos não se constituem única e exclusivamente como parte integrante, ou não são, numa primeira abordagem, eles são criados pelos seus produtores, naturalmente, têm um aspecto essencial, que é o aspecto da prova, e depois vão ganhando outros valores que se vão associando a estas evidências ou a este rastreamento que a documentação vai produzir. Mas têm que ter e têm que manter esta indicação de que são confiáveis, são fiáveis, são íntegros como parte integrante do conhecimento e da informação. E aquilo que eu gostaria de vos dizer, provavelmente a próxima reunião que está agendada para a próxima presidência, que será da Hungria, a reunião em Budapeste, que vai aprovar, ou pelo menos discutir, porque estes são sempre processos de discussão relativamente lentes, porque é necessário garantir algum consenso no âmbito dos 27, um plano de ação para os arquivos 25, de acordo com estes dois eixos, e chamar-vos a atenção para que um deles, por exemplo, que começou a ser discutido já na reunião anterior, que foi na Suécia, que tem a ver com a chamada, com a designada inteligência artificial e de que maneira é que os arquivos se vão posicionando relativamente às tecnologias e a novas formas de atualização. Neste momento está a ser preparada, ultimada, diria melhor, uma diretiva europeia que vai ter implicações muito fortes na legislação dos diferentes países sobre a inteligência artificial e de que maneira é que ela vai ser promulgada. Chamarmos a atenção para esse documento, que é um documento denso, com 467 páginas, muito próximo, no meu entendimento, daquilo que está mais indicado relativamente à proteção de dados do que propriamente à área do open access ou do acesso aberto ao conhecimento. Mas isso são questões que nós não podemos deixar de acompanhar, não podemos deixar de intervir para que, tal qual como a transposição da diretiva europeia sobre a proteção de dados pessoais e todos os constrangimentos que isso tem colocado relativamente ao acesso aos documentos de arquivo e à responsabilidade que é colocada muitas vezes sobre os arquivistas que quase diriam que estão no fim da linha, mas acabam por ser eles que sofrem o impacto dos utilizadores, dos cidadãos em geral, e aqui não estou a fazer nenhuma referência a nenhum grupo específico de utilizadores, os cidadãos em geral, muitas vezes acham que os arquivistas são os responsáveis por segregar o acesso à informação por considerarem que eles têm, tal qual como o Paulo há pouco fez referência, são os documentos do poder e o poder dos documentos. Eu diria que estamos a falar exatamente de uma situação em que nós cumprimos a lei, não podemos deixar de a cumprir, temos regras que devem ser conhecidas dos diferentes cidadãos e nós também temos um papel ativo em fazer com que elas sejam devidamente cumpridas. E esta Semana Internacional dos Arquivos acho que deve servir e tem servido exatamente para trazer algumas reflexões sobre esta matéria e portanto nunca é por demais saudar e de alguma maneira reconhecer publicamente o trabalho que esta Semana tem trazido e aqui queria também, não podia deixar de o fazer, reconhecer a generosidade de uma família que especialmente nesta Semana Internacional dos Arquivos ofereceu uma segunda parte daquilo que é o arquivo pessoal e o arquivo de família, Tito de Moraes, que o confiou ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Há outras iniciativas que neste momento estão a decorrer pelo país, estão-me a lembrar, por exemplo, do caso do Arquivo Distrital do Porto, em que ainda vão ter a oportunidade até ao final do mês de visitar uma, eu diria, brilhante exposição que se chama exatamente do Ação, ou seja, eu acho que aqui apresenta uma parte significativa daquilo que é o nosso trabalho, é que recebemos, mas também agimos e agimos sobre os documentos de forma que eles possam ser tratados, organizados, disponibilizados, ao fim e ao cabo, fundamentalmente fruídos pelo conjunto dos nossos cidadãos portugueses e estrangeiros. Já foram aqui hoje feitas várias referências e têm sido feitas várias referências ao longo desta semana que nós não estamos sozinhos no mundo, somos parte integrante e aqui queria chamar a atenção para algumas das redes e duas em particular, porque eu acho que são menos conhecidas quando nós fazemos pesquisas, que é a Rede Portuguesa de Arquivos e a Rede de Arquivos Europeus, que está associado e que fornece uma das grandes bases de dados de conhecimento, que é a europeana, que também tem informação não só da área dos arquivos, tem também da área das bibliotecas, tem também de outros centros de, eu olho por facilidade de designação, outras áreas da informação, conhecimento e informação e uma outra vertente que me parece significativa, que tem a ver com cultura em termos gerais. e era sobretudo esta mensagem que gostaria de vos deixar, agradecer a todos os trabalhadores desta grande organização que é a Direção-Geral do Libro Arquivos e Bibliotecas, que estão espalhados por todo o país, agradecer também o empenhamento de todos os profissionais que estão nestes serviços de informação, independentemente de serem da administração central, da administração local, de arquivos privados, etc., mas que tenham como parte importante da sua missão uma noção de serviço público, mas também de serviço ao público. naturalmente que, com regras, naturalmente que têm que respeitar aquilo que é essencial do ponto de vista do funcionamento das organizações, todos nós temos que estar minimamente organizados, sob pena de termos muito mais dificuldades em obter informação, e, sobretudo, há uma coisa que é significativa. Todos nós temos que ter informação devidamente contextualizada, devidamente organizada, e esse é o trabalho dos profissionais da informação e daqueles que vão disponibilizando, mas, sobretudo, dos que podem reutilizar os arquivos enquanto laboratórios, não só do seu trabalho individual, muitas vezes é olhado como o único existente, mas nós temos que ter uma noção mais societal, uma noção mais aberta, que os nossos interesses individuais não se podem sobrepor aos interesses da sociedade, aos interesses mais coletivos relativamente a estas matérias. E esperar que, naturalmente, outras iniciativas possam surgir. Nós vamos ter outras iniciativas, vamos participar noutras iniciativas, noutros pontos do país que, de alguma maneira, assinalam aquilo que é a Semana Internacional dos Arquivos 2024, democracia e os arquivos. E esta é, provavelmente, a palavra-chave que é importante referir, que os arquivos podem ser, devem ser, um indicador daquilo que é, claramente, o trabalho dos arquivos, um bom indicador do estado da democracia nos diferentes países é a atenção que é dada aos arquivos e os meios que são disponibilizados aos arquivos, como centros, documentos do poder e poder dos documentos. Muito obrigado.